É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Hoje tem bailão na comunidade Eu vou brotar lá, só pra sucessagem Vou chamar minhas amigas pra poder embrasar Que o baile do DF não tem hora pra acabar E eu vou jogando, jogando, pus faixa preta E eu vou jogando, jogando, pus faixa preta Então vou jogando, sentando, sentando forte Tu sabe que eu me amarrou nos menores que é do cor E eu vou jogando, jogando, pus faixa preta E eu vou jogando, jogando, pus faixa preta Então vou jogando, sentando, sentando forte Tu sabe que eu me amarrou nos menores que é do cor Tu já me conhece, então nós vem querendo embora Nós já tá fechada porque nossa vida é forte Tu sabe que eu me amarrou nos menores que é do cor Eu vou sentando forte Rebola no forte É hoje que eu me envolvo com o menor que tá de terra Tu sabe que eu me amarrou nos menores que é do cor Eu vou sentando forte Eu vou sentando forte Rebola no forte É hoje que eu me envolvo com o menor que tá de terra Eu vou sentando forte Rebola no forte É hoje que eu me envolvo com o menor que tá de terra Hoje tem bailão na comunidade Eu vou brotar lá Eu vou chamar minhas amigas pra poder embrasar Que o baile do DF não tem hora pra acabar E eu vou jogando, jogando, pus faixa preta Então vou jogando, sentando, sentando, sentando forte Tu sabe que eu me amarrou nos menores que é do cor E eu vou jogando, jogando, pus faixa preta E eu vou jogando, jogando, pus faixa preta Então vou jogando, sentando, sentando forte Tu sabe que eu me amarrou nos menores que é do cor Tu já me conhece, então nós vem querendo em papo Nós já tá fechada porque nossa vida é forte Tu sabe que eu me amarrou nos menores que tá no cor Eu vou sentando forte Rebola no forte É hoje que eu me envolvo com o menor que tá de terra Eu vou sentando forte Rebola no forte É hoje que eu me envolvo com o menor que tá de terra Eu vou sentando forte Rebola no forte É hoje que eu me envolvo com o menor que tá de terra Eu vou jogando, jogando, pus faixa preta E eu vou jogando, jogando, pus faixa preta Então vou jogando, sentando, sentando forte Tu sabe que eu me amarrou nos menores que é do cor Eu vou sentando forte Rebola no forte É hoje que eu me envolvo com o menor que tá de terra Eu vou sentando forte Rebola no forte É hoje que eu me envolvo com minha noqueta de futebol E agora eu vou me envolver com minha noqueta